A Volkswagen apresentou nesta semana o novo Polo, que marca os 20 anos de produção desse hatch que tanto cativou o consumidor brasileiro. O carro ainda não estava disponível para test drive, mas Renato Maia do canal Falando de Carro esteve na apresentação e traz agora os principais destaques desse mais novo hatch da Volkswagen. O modelo agora é equipado 100% com faróis em LED, então você tem LED por espelhos nessa região, com o DRL posicionado exatamente aqui. Aquele DRL que a gente vê acompanhando esse design ficará exclusivo na versão GTS por enquanto, as demais vão seguir com esse tipo de farol mais simples em LED, tanto é que ele também não tem farol de neblina mais. Ele recebeu esse novo design aqui no para-choque, consorcionamento dianteiro, esses filetes cromados aqui para dar um ar mais de refinamento. E uma outra coisa, a grade também afilou, ela está um pouquinho mais fina agora, com uma aparência até um pouco mais esportiva, justamente para dar esse design mais robusto para o carro. Então bem de frente vocês conseguem notar o visual do Polo, ele tem uma carinha mais invocada agora, com esse detalhe aqui do para-choque na cor do carro, dando uma diferenciação na linha visual da Volkswagen. Assim como o novo símbolo da marca também foi atualizado para o Polo, então você tem o novo símbolo da marca posicionado aqui. Então a entrada de ar padrão, faz parte da engenharia do carro juntamente com a parte inferior, e aqui detalhes em plástico mais natural, com friso cromado. Então o visual do modelo, o capô permanece da mesma forma, com esses vincos posicionados aqui. Então a meia em 3 quartos vocês conseguem entender o design do novo Polo, fazendo esse novo visual frontal do carro. Bom, na parte lateral ele recebeu aqui novas rodas com aplique mais aerodinâmico, perfil 195, de perfil 55 e aro 16, não tem mais as tampinhas, ela é fechada em alguns pontos, só aqui ela é mais vazada, dá para vocês entenderem. Ajusta de suspensão permanece da mesma forma, tá pessoal, não teve nenhuma atualização nesse sentido. Nomenclatura Highline, antigamente você tinha um detalhe que seguia na porta, agora é só no paralama, dessa maneira que vocês estão visualizando. Bom, essa unidade está equipada com um kit normal, existe um kit black para o Polo, que inclui faróis, aerofólio e rodas escurecidas. Essa versão conta com retrovisor pintado na cor do carro, com repetidor de seta, a moldura aqui normal do carro, não tem nenhum tipo de acabamento cromado também, e sistema que lese, então colocando a mão aqui dessa forma a gente tem o trancamento, e colocando a mão na maçaneta dessa forma a gente tem a abertura. A chave não está comigo, mas a função é assim que funciona. Recebeu o motor 170 TSI com 116 cv de potência, quase 17 kg de torque máximo, atrelado a um câmbio manual de 5 marches ou automático de 6 velocidades. No caso, a I0 a 100 na faixa dos 10 segundos. Nessa linha 2023, o Polo perdeu freio a disco nas 4 rodas. Agora é freio tambor, tá pessoal? É difícil mostrar porque essa roda esconde bastante, mas freio a tambor agora na traseira. Conjunto de suspensão permanece o mesmo, tá pessoal? Não teve atualização nesse sentido, então ele segue aí com a suspensão bem gostosa para o dia a dia, ainda mais com esses pneus agora mais altos, roda de 6 polegadas, realmente vai deixar o carro mais confortável. As lanternas foram atualizadas nesse conjunto mais escurecido, a assinatura permanece nesse estilo P, porém é halógeno, tá? Só o GTS terá assinatura em LED, luz de 7 e Ré nessa região, porque os olhos de gato que ficavam aqui desceram para a parte central do para-choque. Então ele está posicionado aqui agora com esse detalhe que imita uma saída de escapamento, sensoricionamento traseiro, câmera de reposicionada ali, nova grafia do nome Polo, juntamente com o novo símbolo da Volkswagen também ali posicionado. Nomenclatura TSI também com uma nova grafia e ficando bem de traseira com o carro, vocês conseguem entender como que ficou esse novo visual do para-choque. Então deixou ele com uma aparência até mais robusta, né? Dessa forma que vocês estão visualizando o detalhe do novo Polo 2023, né pessoal? Tchau, hein?